Se não houvesse interpretação simultânea, haveria dificuldade na audiência. Por este motivo, o governo de Macau decidiu fomentar a interpretação simultânea nos tribunais. Macau Onde Portugal e a China, desde há séculos, se encontraram, se descobriram, se entrelaçaram. Elo entre o Oriente e o Ocidente Mescla de cultos e ritos Acordo de sabores Fusão das artes e das falas Recanto onde a língua portuguesa se aninhou e se fixou E onde se revela e surpreende É difícil não ficar comovido ao chegar a este recanto tão remoto da lusofonia e ver e ouvir a simbiose que se criou entre uma língua e uma cultura complexa e fascinante, como é a chinesa, e a língua e as culturas dos países lusófonos. Desde 2006, que a região administrativa especial de Macau e a Comissão Europeia cooperam na formação de intérpretes de conferência em português e chinês. A língua portuguesa é língua oficial em Macau e esta formação, de cinco meses de duração, é o módulo de interpretação de um curso mais geral de dois anos, de tradução e interpretação, organizado e financiado pelos serviços da administração pública de Macau. O curso tem uma duração de cinco meses. A aprendizagem é uma aprendizagem bastante intensiva, porque cinco meses não é muito tempo para aprender as técnicas da interpretação. E neste momento o curso dirige-se a todas as pessoas que têm uma licenciatura concluída e que dominem o par de línguas chinês-português. Os primeiros dois meses decorrem em Macau, com todos os formandos do curso de tradução e interpretação. São-lhes ensinadas as bases da interpretação consecutiva por intérpretes de língua portuguesa da Direção-Geral da Interpretação da Comissão Europeia, que vão a Macau para orientar o curso e dar as aulas, em conjunto com os formadores de Macau. Esta cooperação entre a RIM e a Comissão Europeia tem contribuído imenso para a formação de intérpretes de conferência. Após um exame de seleção, os candidatos com mais aptidões para a interpretação fazem os três meses restantes do curso em Bruxelas. É nas instalações da Comissão Europeia que decorrem as sessões de formação cotidianas, essencialmente práticas e compostas por exercícios de interpretação consecutiva e simultânea em chinês e em português. Na interpretação consecutiva, o intérprete toma notas enquanto o orador fala. Quando o orador termina, o intérprete transpõe noutra língua o discurso que ouviu, com a ajuda das suas notas. Os formadores ouvem atentamente a prestação dos formandos, analisam os problemas encontrados e dão conselhos quanto à melhor maneira de os ultrapassar. A sua técnica foi boa, de tentar utilizar uma forma coerente e fluente para explicar alguma coisa em geral e tentar não entrar nos formadores, ou seja, escapar das partes que não entendiam muito bem. Tentei saber e tentei explicar de uma forma, pelo menos, lógica para mim própria. Perceber não é necessariamente conhecer todos os conceitos. Perceber é seguir a estrutura lógica com esses conceitos que muitas vezes nós não dominamos, sempre com uns com os outros. Agora, evidentemente, que se nós conhecermos os conceitos é muito mais fácil. Se nós conhecermos os conceitos, quer dizer, a lógica é uma coisa evidente. Quando nós não conhecemos os conceitos, temos que estar duplamente atentos à sintaxe do discurso, porque é na sintaxe do discurso que se reflete a articulação lógica. Uma pergunta que se impõe é como ensinar interpretação quando não se conhece uma das línguas em que os formandos têm de trabalhar? O facto de não conhecermos uma das línguas não tem que ser visto como uma desvantagem. Na verdade, pode mesmo ser uma vantagem, porque ficamos como clientes puros da interpretação, o que significa que podemos concentrar-nos na coerência da mensagem, na forma como esta é transmitida. Para além disso, contamos com o apoio de formadores locais que acompanham o curso durante os cinco meses em que este decorre, são tratores e intérpretes da função pública de Macau e, desde há três, quatro anos para cá, são também ex-formandos. São jovens que nós formámos há uns anos atrás e que hoje nos ajudam enquanto formadores, conhecedores do chinês e do português. Eu gosto de ser formadora, em primeiro lugar, porque eu acho que também posso aprender quando estou a dar aula, como o português também não é a minha língua materna. Posso aprender com os formadores da União Europeia e também com os estagiários. A experiência que tive há oito anos na União Europeia de ser uma estagiária e agora sendo uma formadora, eu acho que esta transição é importante. Isto permite-me a pôr na pele deles. Por outro lado, acho que a experiência de ser uma estagiária ajuda-me a saber como é que deve ser o perfil de um formador. O trabalho que é feito pelas pessoas que possuem as duas línguas é um trabalho também essencial, sobretudo à medida que vamos avançando no percurso formativo, que é um trabalho de verificação factual e de precisão. Mas, surpreendentemente, nós sozinhos, sem percebermos o chinês, conseguimos ir bastante longe na avaliação da forma como os formandos conseguiram transmitir o sentido de uma mensagem. Não, evidentemente, todos os pormenores factuais, mas o sentido. E como nós pensamos que analisar rapidamente o sentido e ser capazes de transmitir de uma forma elegante e clara é o pilar central da arte, do ofício da interpretação, isto já nos permite ir bastante longe. A aprendizagem da interpretação simultânea é o passo seguinte após a aprendizagem da interpretação consecutiva e constitui uma etapa temida, mas também desejada. A interpretação simultânea necessita a capacidade de ouvir e analisar e falar ao mesmo tempo, que acho que é um grande desafio e eu quero obter esta capacidade. Em relação à simultânea, eu acho que é desta profissão a atividade que eu mais gosto. Por natureza, eu gosto de comunicar com os outros também e eu acho que vou continuar, vou continuar. Todos os dias temos muitas oportunidades para fazer os exercícios de interpretação. Para mim, quer os exercícios, quer os comentários dos formadores, tudo isto faz progredir. Eu gosto muito da experiência de ter as nossas aulas nas instalações da Comissão Europeia e como a Nuna fez uma interpretação nas cabinas das instalações a nível europeu, acho que é uma grande honra. E, por outro lado, os formadores têm experiência muito rica. eles conseguem transmitir-nos muitas ideias e ensinam-nos como podemos fazer melhor. O caminho é muito longo, mas acho que passo a passo estou a melhorar. A interpretação simultânea não é uma coisa fácil, porque a estrutura da língua portuguesa e a estrutura da língua chinesa é totalmente diferente. Eu sei que o meu trabalho é ajudar as pessoas de diferentes culturas a comunicar. Portanto, por um lado eu tenho que conhecer bem a minha própria cultura, mas, por outro lado, também tenho que conhecer a outra cultura. Isso eu acho que ainda tenho que trabalhar mais. Da minha experiência pessoal, eu diria o seguinte, para que consigam realizar as metas pedagógicas, eu penso que é fundamental imersão total. Imersão total não é apenas praticar e fazer exercícios, é entrar no ambiente cultural daquilo que se pretende aprender. Após cinco meses de trabalho árduo e sempre com avaliação contínua, há ainda alguns conselhos a dar na última aula antes do exame. Bom dia a todos. Espero que estejam descansadinhos e bem dispostos para esta última sessão de exercícios. Trabalharam muito bem todos durante estes meses. Fizeram progressos enormes. Todos os formadores estão extremamente satisfeitos com o vosso trabalho e com o vosso empenho. E agora trata-se de mostrarem o que valem. O trabalho que fizeram até agora foi um bom trabalho. Portanto, tenham confiança naquilo que aprenderam. E façam o vosso melhor. Se estiverem num bom dia, vão brilhar. Está bem? Boa sorte a todos e espero que corram muito bem. Durante estes meses, os formandos contactaram de perto com a União Europeia e os seus valores. Todos passaram no exame final com êxito e vão agora continuar o curso em Macau, na vertente de tradução, levando consigo novas aprendizagens e ideias e contribuindo para a compreensão entre línguas e culturas. A Direção-Geral da Interpretação, por definição, foi sempre uma grande defensora do multilinguismo. E um projeto que defende a língua portuguesa é um projeto que defende também o futuro do multilinguismo. Macau consegue e vai continuar a desempenhar bem o papel de intercâmbio entre a China e o mundo lusófono. Já começámos a desempenhar este papel há mais de 400 anos, quando os portugueses chegaram ao Oriente. E este papel nunca foi subestimado nem nunca foi tirado de Macau. Para além das relações sino-portuguesas, hoje em dia sabemos que o próprio governo chinês tem apostado muito no maximizar o papel de Macau como plataforma. A China tem demonstrado um interesse crescente em criar uma ponte linguística que ligue Macau aos países lusófonos e que lhe permitirá aproximar-se da África, da América e da Europa. A formação de intérpretes é um elemento que contribui, certamente, para a criação dessa ponte linguística. Legenda Adriana Zanotto